Aham, vamos cantar! Solta a voz! Vamos provar, juntos! Já já é você! Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Vai lá! Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou de tudo, Deus Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Comigo! Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor Como é que você canta bem? Obrigado! Bondade sua! Você que canta demais! Vai! Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morrer Abandona esse Deus que morre Seus filhos, seus filhos, seus amigos Seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus me deu E o Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Adore o nome dele junto comigo A Ele a glória Vamos adorar juntos A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Ele merece, Ele merece A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre e a glória Amém 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 Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor E o louvor Te damos todo o amor, Senhor Amém Que Deus te abençoe Amém É muito bom cantar contigo, viu? Eu que agradeço Amém 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 Obrigado.